Valeu, rapaziada. Valeu, goleiro. Valeu, valeu. E aí, goleiro, 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 goleiro. Cheguei, cheguei, cheguei. Fala, Didi. Ó, seguinte. Me fala a real, pô. Por que que não me tocou aquela bola que eu tava livre, hein? Do teu lado, goleiro. Do teu lado. Nossa, Didi, tu não esqueceu ainda, cara. Como é que eu vou esquecer um lance desse, pô? É todo jogo, todo jogo. Mas, Didi, cara, foi lance normal de jogo, cara. Desculpa, eu achei... Desculpa, goleiro. Cara, eu achei que eu ia fazer o gol. Pô, o goleiro tava ali e tentei bater por baixo das pernas dele, cara. Alguma coisa tem aí, boleiro. Por que não me toca a bola, pô? O que que é isso? Didi é o lance normal do jogo, cara. Sei, sei, sei. Esquece isso aí, cara. Relaxa. Pô, relaxa, Didi. Pô, que isso? Pô, boleiro. Pô, boleiro. O que, Didi? Pô, seguinte, pô. Não sai da minha cabeça por que tu não me tocou a bola naquele lance lá? Pô, Didi, eu nem lembro mais do jogo. Já passou, cara. Você sabe o que tu viu, boleiro? Eu tava do teu lado livre e tu chutou pra fora ainda, hein? Tá, 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 tá. Tô aqui, calma, com banho, relaxando e tu vem falar disso aí, cara. Ah, mas eu ia fazer mais um gol. Eu não gosto de passar gol, foi isso. Tire, tire isso na tua cabeça, cara. Já acabou o jogo, já passou. Ah, vamos ali tomar uma cerveja, vamos tomar uma cerveja. Para, para, meu. E foi assim, meu. Não, e desde o tempo de escola ali, assim, né? Muito boa, muito boa. O homem é engraçado. Não, não, o homem é engraçado, cara. Sabe o que que é engraçado também, pô? O que é engraçado? O lance ali, eu livre embaixo das traves e o boleiro não me tocou a bola, pô. Ó, agora, boleiro, tá todos os amigos reunidos aqui, fala, fala. Por que tu não me tocou aquela bola do teu lado? Era só fazer o gol, era mais um, era mais um gol pra nós, pô. Mais um gol. Didi, eu não lembro nem quanto é que deu o jogo, Didi. Mas que não lembra, boleiro. Era só rolar a bola pro lado, eu tava livre. Ele quis chutar, chutou pra fora. Isso é engraçado, pô. Cara, quantas vezes tu não me tocou a bola, o outro não tocou. Cara, acontece, Didi. Não, 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 isso aí eu acho engraçado. Pô, agora tamo aqui tomando um Danone, falando tempo de escola, dando risada e tu não tirou isso da cabeça ainda. Não, 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 alguma coisa tem aí, pô. Por que ele não tocou a bola? Ai, por que ele não tocou a bola? Cara, cara, tamo aqui pra descontrair, já passou o jogo. Ah, cara, mas é outro dia, pô. Fala, Didi, quer uma carona? Não, não, boleiro, é o seguinte. Pô, me fala aí, pô, tá só nós dois agora. Por que que tu não me tocou aquela bola, boleiro? Ah, Didi, tu não esqueceu isso ainda, cara? Não, me fala aí, boleiro, por favor. Ah, não, 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 Didi. Ah, não, 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 não. Ah, sai fora. Ah, tá bom. Ah, coisa boa chegar em casa depois do futebol. Agora eu vou assistir um filmezinho pra dar aquela relaxada, né? Parabéns, tô jogando pedra, né? Jogando pedra é um vidro, não é? Ah, só como faltava. Ô, boleiro, ô, boleiro, olha aqui, olha aqui. Eu não acredito no que que tu quer, Didi. Ô, 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 boleiro, fala pra mim aqui, ó. Vim aqui até tua casa, pô. Fala pra mim por que, por que que não me jogou aquela bola, boleiro? Mas a gente já conversou lá na quadra, Didi. Foi lance normal de jogo, cara. Acontece, meu. Vai dormir, cara. Vai pra casa dormir. Tirei isso aí da cabeça. Para com essa besteira. Eu tava do teu lado, boleiro. Olha, só tocar e fazer o gol, boleiro. Fala pra mim. Não. Tá, tá, tá. Boa noite, Didi. Valeu, 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 valeu. Não, boleiro, não fecha, não fecha. Ah, cara mais chato. Ah, agora vou descansar, cara. Pô, mas aquele Didi é chato, meu Deus do céu. Ei, valeu. Não, não, não. Não, não vai me falar mesmo por que não me tocou aquela bola? Ai, não sonho. Agora vou ficar só ele pro Didi. Também, cara, vai chato, cara. Eu não vou jogar nada e é chato. Tocar a bola, tocar a bola. Não, vai, porra, 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 porra. Ei, Didi, tudo certo? Uh, uh. Uh. Tu entendeu por que eu não te toco a bola? Só não me gué, só não me gué, que que é isso, Lé Guelé? Só não me gué, só não me gué, que que é isso, Lé Guelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro, jogaste aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde... Ei, bolilho, ei, bolilho. É foda, tu descobri mais, cara. É foda, tu descobri mais, cara.